Aê, santidades! Pais, pais de Cristo no coração, bem-vindos a mais um conversa barra vlog, barra... Se quiser chamar aí, tamo junto, gente! Olha, os últimos domingos eu tenho postado vlogs de missão, né, no dia a dia. Vocês sabem que não é, assim, o tipo de conteúdo que eu mais gosto, mas me surpreendi dessa vez. Vocês curtiram, engajaram, compartilharam, então deu pra entender que vocês gostam de ver bastidores de eventos, né? Como nesse fim de semana eu não tenho eventos, porque uma hora eu tenho que estar em casa, né, gente? Esse é o meu fim de semana de ficar em casa, eu tenho, viu? Eu e meu marido, a gente se programa, então esse é esse fim de semana. Então não tem bastidores de eventos pra mostrar pra vocês, né? Tô em casa, tô me organizando, organizando as coisas de casa, quando eu tô aqui eu gosto de fazer isso, né? Até pra organizar as coisas da nossa alimentação, enfim. E aí eu aproveitei esse tempinho também pra gravar pra vocês o dia a dia. O que que é meu dia a dia? Eu tô aqui, ó, toda vermelha porque eu tava fazendo nebulização, desculpa, de eu estar assim, mas é porque realmente, gente, tá tão seco. Como é que tá o clima aí na sua cidade? Aqui em Caxeira tá muito seco, muito mesmo. Quem veio aqui no acampamento Livraines do Mal, viu que eu tava numa gripe daquelas, né, poderosa. Pois é. Eu acredito que dessa vez não foi só uma crise alérgica, não. Foi gripe mesmo. Porque eu fiquei espirrando muito, fiquei com dor de cabeça, o corpo moído, sabe, assim? E aí o nariz muito ressecado, machucado, com muita dificuldade de dormir, nariz trancado. A nebulização ajuda muito, viu? Eu já uso nebulizador quase todos os dias. Eu tenho que ser mais fiel, confesso, né? Mas eu uso sempre. E quando eu tô assim, quando o clima tá assim, Caxeira, porque tá muito seco, de duas a três vezes por dia. E é nebulização com água, viu que minha fono passou. Não é com soro, não. Quem canta e que faz nebulização assim todo dia, não deve usar soro, deve usar água. Claro que quando é um processo que o médico te passa a nebulização com soro, com remédio, né, use. Porém, pra manutenção, pra uma limpeza e hidratação, é água. Vamos lá. Eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram. Se você não me segue, vai lá me seguir no Instagram. Tô esperando por você. E aí eu vou aproveitar que a gente tá aqui nessa conversa, de sentar aqui. Hoje eu não tô tomando cafezinho, porque eu já tomei meu café, tô bebendo água. Aliás, deixa eu mandar um beijo pra Santidade, que me mandou essa caneca. Olha aqui, gente. Aê, Santidade, que lindo, né? Foi a Maria Eduarda, do Ano Intercessores. Beijo, Duda, pra você. Já tava com saudade da Duda. Aí do outro lado tem meu nome. Olha que chique. Personalizado. Obrigado, viu, Duda? Hoje tem água. Tô bebendo água mais do que nunca nessa vida, né? Então, bora conversar aqui, bebendo uma aguinha. Se você tá aí do outro lado tomando um cafezinho, um chazinho, não tem problema não, viu? Mas eu tô já aqui, ó, com as perguntas da minha caixinha de perguntas. E eu vou respondendo pra vocês. Algumas eu já respondi lá no Instagram. Eu tenho o hábito de toda sexta-feira colocar uma caixinha de perguntas lá. Sei que tem muita gente chegando agora, né? Então a gente aproveita pra se conhecer mais. Vai me seguir no Instagram. E sextas-feiras tem caixinha de perguntas. Nas últimas eu não consegui fazer. Gente, a correria foi tremenda. Muita viagem. A gente foi pra Cuiabá. Já chegamos aqui no PHN, no embalo do PHN. Aí teve livrânios do mal. Daqui a pouco eu estarei. Um beijo pro povo do Pará. Estarei aí com o Padre José Augusto e o Padre Elenildo, se Deus quiser. Esse ano eu ainda tenho mais uma missão pro Pará ainda com o Padre Bruno. Aguardem, aguardem. Tô aproveitando hoje pra responder em vídeo essas perguntas da caixinha de perguntas. Vamos lá. Um beijinho pra todo mundo que participa. Vocês sempre participam muito. Então é muito legal, assim, ver que vocês estão sempre acompanhando e participando das caixinhas de perguntas. Teve uma pergunta aqui, assim, ó. Já vou começar com essa. Te vi no PHN. Você emagreceu muito. Por quê? Gente, eu não sei se eu tenho alguma foto. Se eu tiver alguma foto do ano passado, assim, né? De mais de um ano pra trás, eu coloco aqui pra você, tá? Se não tiver, passou. Então olha lá no Instagram, as postagens antigas que devem ter. Tem gente que não me segue nas redes sociais ou que não acompanha a rede social, né? Já vou pedindo desculpa pra vocês porque tá tendo reforma do lado de fora do prédio. Então vai ter barulho. É assim mesmo. Então, tem gente que não segue e aí o que acontece? Me viu no PHN ou no Livrões do Mal e ficaram assustados. Ah, não, você tá doente? Tá acontecendo alguma coisa com você? Tá acontecendo sim uma coisa muito boa. Porque tem oito meses que eu estou correndo. Eu comecei esse processo de corrida em novembro do ano passado. Comecei a correr. Já aproveitar que a gente tá conversando, então eu posso contar a história inteira, né? Eu comecei a correr depois de um processo de recuperação de uma sequela da COVID. Quem acompanhou aqui na pandemia viu que eu tive COVID, que eu tive uma sequela, que eu fiquei um ano fazendo fisioterapia, né? Eu fazia outra atividade que era o HIIT, atividade de alta intensidade cardiorrespiratória. Porém, eu cansei do HIIT e a fisioterapeuta na época me disse que seria bom que você fosse retomando aos poucos uma atividade cardiorrespiratória. E aí na época eu estava em Caxambu, estou com saudade, viu gente? De Caxambu, tem muito tempo que eu não vou. Meu pai mora em Caxambu, então eu vou a Caxambu sempre, assim. Não tô podendo ir agora por conta das viagens, é um tempo mais intenso da agenda. Mas eu estava em Caxambu, caminhando com a mulher do meu pai, a Raquel, e ela sempre falava, vamos dar uma corridinha, vamos dar um piquezinho, assim, no meio da caminhada, porque aquele parque das águas é maravilhoso lá, eu amo caminhar lá e rezar. E eu comecei a gostar de corrida lá, de tanto que a Raquel me convidou, me convidou, me convidou. Eu falei, vamos agora, então vamos. E aí, gente, comecei a gostar muito de corrida. Comecei realmente a pegar gosto. Foi lá em Caxambu a primeira vez, que eu me lembro, assim, que eu corri uma distância mais longa, foram oito quilômetros. E eu fiquei, assim, apaixonada pela corrida, porque realmente é algo que é uma atividade que não me cansa, pelo menos ainda não me cansou, né? Não me cansou, que eu gosto de fazer, eu gosto de rezar enquanto estou correndo ou fazendo trote. Eu gosto de rezar, consigo rezar muito bem. Tem gente que não consegue, né? Eu consigo. Então eu comecei a correr, comecei a buscar pessoas que pudessem me orientar dessa forma. Aí tem o Seu Batista, lá em Santos, que me deu umas dicas, assim, de corrida, que me acompanha também. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, o Seu Batista que me ajuda pra organizar as planilhas de corrida, né? Pra eu não fazer sempre o mesmo treino. Enfim, eu faço três treinos por semana, são treinos diferentes, com objetivos diferentes, pra crescer em performance, né? Não tenho ainda, assim, confesso a vocês, aquele desejo de fazer uma maratona ou uma corrida, assim. Gostaria de ir a São Silvestre, porém, ainda não tenho certeza se vou conseguir estar lá, né? Mas eu não tenho, assim, acho bonito, mas eu não tenho aquela coisa, assim, acho que eu ainda tô na fase de gostar da corrida por correr, pelos benefícios que traz pra minha saúde, pra minha mente, porque a saúde mental ganha muito com essa atividade. É algo realmente, assim, que faz a diferença. Também porque não dá pra você fazer só corrida, sem fazer fortalecimento muscular, eu faço musculação. Muita gente pergunta aqui, Ana, você faz musculação? Como é que você faz musculação? Você vai na academia? Não vou na academia. Não gosto de academia. Só vou na academia, gente, quando não dá. Tipo assim, esses dias eu tava em Cuiabá. Precisava fechar meu treino longão de corrida. E não tinha como, é muito calor, né? Não tem como correr, assim, tanto, uma distância tão longa ao ar livre. Então, em Cuiabá, eu fui na academia. Mas eu vou dizer pra você que não é a minha preferência ir à academia. E, então, eu faço fortalecimento muscular em casa. Pra você fazer fortalecimento muscular em casa, você precisa ter um acompanhamento. Um personal trainer. O meu marido, por exemplo, organiza todas as séries. Tudo que eu tenho dúvida, ele me mostra a postura e tal. Mas você precisa ter esse profissional que te acompanhe na sua casa. Ou que te passa séries. E passe séries e que corrija essas séries, né? Porque há um risco muito grande de você se lesionar. Se machucar fazendo um exercício errado dentro de casa. Eu uso elásticos, uso halteres. E eu amo o resultado. Não tenho vontade de ficar musculozona. Ah, vou ficar fortona, né? Mas eu preciso realmente fortalecer, principalmente, a musculatura que recebe mais atrito na corrida. Pé, tornozelo, panturrilha. Pernas. O cachorro da vizinha. É obra, é cachorro da vizinha, viu gente? Vai ter. Panturrilha. Os membros inferiores, né? Core. Você precisa ter isso tudo fortalecido. E pra mulher, isso é muito importante. Ajuda muito na nossa saúde ao longo dos anos. É algo que você vai começar a construir agora pra sua velhice. Pra você ter mobilidade na sua velhice. Pra você não sofrer uma osteoporose, né? Porque a musculação ajuda, envolve os membros ali. Enfim, ó. Falando de corrida, eu já me empolgo toda, né? Acabei de fazer um check-up geral. Eu e minha esposa, de tempos em tempos, a gente faz. E tá tudo assim. Meus níveis estão todos ótimos. E é visível que é por conta da corrida. O crescimento, a melhora. Então, assim, recomendo. Quem pode, faça a corrida. Outra coisa importante da corrida. Você precisa ter uma alimentação própria pra isso. Porque você vai gastar muita energia correndo. Então, não tem aquela coisa assim. Ah, vou parar de comer carboidrato e vou correr 10 quilômetros, 15 quilômetros toda semana. Você vai quebrar no meio da corrida. Não vai ter jeito. Porque você precisa de energia, né? Então, alimentação. Tem também a Manu Simões, que é minha nutricionista. Que me acompanha. Que faz tudo de acordo, né? Pra que eu me alimente bem. Esteja bem durante a corrida. Outra coisa muito importante é descanso. Você precisa dormir. Você precisa ter momentos de descanso. O seu organismo, né? A musculatura se recompõe enquanto você dorme. Inclusive, pra quem canta, viu gente? Porque prega vocal é músculo. Ela se recompõe enquanto você dorme. Você precisa ter uma boa noite de sono. Dormir bem, né? Boa alimentação, boa noite de sono. Fortalecimento muscular e treino. É isso que tem feito eu emagrecer. Ao todo, foram 6 quilos. Perdi 6 quilos de massa gorda. Não foi isso. Porque tem a massa gorda e tem a massa magra. Tô aprendendo isso, né? A massa magra, que são os músculos, a musculatura, né? Ela pesa mais do que a massa gorda. Então você vai ao todo na balança. Com o tanto que eu perdi e com o tanto que eu ganhei, eu perdi 6 quilos. Estou 6 quilos mais magra. Então é normal, porque eu sou baixinha. Quem me vê aqui na Canção Nova fala, nossa, tô baixinha. Sou, sou bem baixinha. Então você percebe logo, né? Nossa, ela emagreceu. Eita, que a cachorrada tá muito animada aí do lado. Vamos pra próxima pergunta? Quando você faz show de novo na Canção Nova? Como esse vídeo aqui vai lá no domingo. Então vocês já sabem que na próxima sexta-feira tem show meu na Canção Nova. É um show oracional. É um show diferente, viu? Não é show. É uma noite oracional com as minhas canções. Então vai ter batismo no Espírito Santo. Vai ter louvor. Vai ter momentos com a palavra de Deus. Então você já fica convidado. Vai ser dentro do acampamento para as famílias. Que todo mês tem um acampamento com o Frei Gilson aqui na Canção Nova, né? Então vai ser dentro do acampamento para as famílias. E eu vou estar nesse acampamento de forma integral. Sexta, sábado e domingo. Já começa sexta de manhã, se não me engano. Então venha já pra estar com a gente. Quem sabe, né? Você passou por aqui desavisado da vida. Vem pra Canção Nova nesse próximo final de semana. Se você está assistindo antes do dia 2 de agosto, né? Vem que dá tempo de você estar com a gente. E já na noite de sexta-feira. Aliás, sexta-feira já é de manhã. Já tem acampamento de tarde. E na noite tem show oracional. Vem estar comigo. Eu quero te encontrar aqui na Canção Nova. Mais uma perguntinha. Ana, onde eu acho as músicas novas que você cantou no show do PHN? Eu lembro que cantei duas músicas novas no show do PHN. Vácio Novo e Santidade. Ei, Santidade! Foi tão legal, né? Bem, essas canções estão aqui no canal. Ai, são todas aqui no YouTube. Gente, acabando esse vídeo aqui, eu vou deixar na tela final, combinada? A playlist música aqui do canal. Todas essas músicas novas estão na playlist música. Eu vou deixar assim. Fica até o final desse vídeo que você vai ver, viu? Aqui. E também no destaque do canal. Você vai ver logo de cara. Quando você entra no canal, está no destaque uma das músicas. E a playlist música fica logo em cima. Essas músicas estão no destaque do canal. E as outras também, viu? Tem clipe, tem lírica e vídeo. Está tudo lá feito para você. Como você se prepara para a corrida? Faz fortalecimento também? Ai, eu já respondi, né? Faço. Faço fortalecimento. Gostaria de fazer mais. Gostaria de ser mais fiel, né? Porque o corredor gosta mesmo de correr, né? O ideal seriam três vezes por semana. Às vezes eu faço duas. Às vezes eu faço uma, né? Mas o ideal é que eu faça fortalecimento muscular três vezes por semana. Onde tem a música? Quanto mais eu sou de Maria, eu sou católico. Eu acho muito engraçado, porque vocês chamam essa música assim. Eu sou católico. Quero essa música, eu sou católico. Eu sou católico, apostólico, romano. Gente, está na playlist música. Vou deixar também aqui na tela final para você. Tem uma versão dessa música, dessa música aqui no canal. Violão em voz. Com o primo Helder no violão e eu lá em Lavrinhas. E em breve vai sair uma versão com banda, porque eu gravei essa música com o Padre Bruno no DVD dele lá em Cuiabá. Então em breve, ainda não tem data definida de lançamento, mas vai ter essa música. Vocês aguardem aí. Como vencer o desânimo? Ana Clara, um beijo para você. Como vencer o desânimo? Às vezes vocês jogam umas perguntas assim, né? Como se eu nunca ficasse desanimada. Eu fico, viu? Ontem mesmo eu estava passando aqui na Canção Nova, indo para a missa. Aí passou um senhor num carro assim e falou, Ana, que pilha que você usa? Para não se cansar nunca. Eu disse, é o Espírito Santo na veia. Olha, com o Espírito Santo aqui na veia. Todo dia, bem Espírito Santo. O que a gente vai fazer junto hoje? É assim, gente. É assim que a gente vai, viu? Olha, vencer o desânimo, eu acredito que o nosso cérebro, ele sempre busca algo que é fácil. Que é confortável. Tipo assim, de manhã, eu gosto de acordar muito cedo para rezar. Porque eu sei que a minha vida é muito corrida durante o dia. E se eu não levantar cedinho para rezar, o meu pensamento, se eu começar a mexer nas redes sociais, trabalhar, porque o meu trabalho hoje se dá muito nas redes sociais, né? Se eu começar a responder vocês, fazer os postos, editar e tal, e depois eu fazer meu estudo bíblico, não é a mesma qualidade, sabe? Então eu me determinei já há alguns anos a acordar bem cedinho. Eu acordo de madrugada mesmo, antes do céu nascer. Para fazer meu estudo bíblico. Às vezes vocês perguntam assim, Ana, você reza o terço com o freio e o som de madrugada, o rosário? Não. Eu acordo de madrugada para fazer estudo bíblico, para rezar a liturgia das horas. E geralmente eu já rezo um dos meus terços, do meu rosário. E os outros eu vou rezando durante o dia. Eu vou cavando tempo durante o meu dia para ir rezando, né? É assim que eu rezo, viu? Por isso que eu não rezo com o freio. Porque eu tenho outras, eu sei que se eu não fizer meu estudo bíblico naquele horário, Se eu não rezar minhas laudes naquele horário, não vai dar mais, né? Tenho que rezar naquela hora que a minha cabeça ainda está ali, assim, sem muita informação. Como que não desanima? Ainda mais agora, né? Está friozinho aqui. Como que não desanima para rezar? Para levantar nessa hora? Tendo um cronograma. Tendo uma organização. Eu já sei que eu vou levantar naquele horário. Às vezes eu preciso colocar o meu despertador. Muitas vezes eu acordo sem o despertador. Mas às vezes eu preciso. Às vezes eu vim de uma missão muito tarde. Ou estou vindo de um batidão, assim, né? E eu preciso acordar naquela hora. Então eu coloco o despertador. Tocou o despertador? Levanto. Geralmente eu acordo sem o despertador. Abri o olho? Levanto. Se eu ficar ali enrolando muito, gente, não vai dar. Não vai dar mesmo. Se eu ficar ali me demorando, me demorando, me demorando, eu vou dormir de novo. Não é isso que acontece? Você vai lá, desliga o despertador, vira para o lado e dorme de novo. Isso não dá para acontecer se você quiser ter uma vida de espiritualidade que evolua, que vá para frente, que cresça, sabe? Você precisa ter aquele horário sagrado. Deu a hora de levantar? Levanta e vai rezar. Eu faço um cafezão bem fortão. Bebo meio litro de água a hora que eu acordo, viu? E eu já gravei aqui. Se você colocar aqui na lupa, rotina da manhã, Ana Lúcia CN, vai vir, viu? Porque eu já gravei isso aqui algumas vezes no canal. E eu vou fazer meu estudo bíblico. Senão, não tem jeito. Hoje mesmo, eu precisei, além das minhas orações, ir à Santa Missa. Porque eu não ia conseguir ir em outro horário. Então, seis horas, partiu Santa Missa. Pode estar o frio que for, botei um capotão com capuz, fechei a minha cabeça aqui e fui para a Santa Missa seis horas da manhã. Precisa, né? Entende, gente, que sou eu que preciso de Deus. Então, eu preciso correr atrás. A nossa alma precisa de atos de fé concreto todos os dias. Senão, ela desfalece. É igual essa planta. Se eu não rego, quem rega essas plantas aqui em casa é meu marido, viu? Se ele não rega, se ele não poda, se ele não troca a terra de tempo em tempo, se ele não cuida, vai morrer, não vai? A nossa alma também é assim. A gente precisa se cuidar e precisa alimentar a nossa alma todos os dias com atos de fé concretos. O que são atos de fé concretos? A oração do Santo Terço, uma adoração ao Santíssimo Sacramento, a Santa Missa, um estudo bíblico. Principalmente, gente, qual é o principal alimento da alma? Sacramentos. Você precisa dos sacramentos. Confissão e Eucaristia, primordialmente. Você precisa se confessar. Se você não é batizado, corre atrás do batismo, da primeira comunhão, da crisma, sabe? Se você é juntado, mas nunca teve o sacramento do matrimônio, corre atrás do sacramento do matrimônio. Os sacramentos são muito importantes para a nossa vida, porque eles são a fortaleza para as nossas batalhas espirituais. Está passando alguma dificuldade? Está com uma dúvida? Está precisando resolver algo na sua vida que você não sabe como? Vai para frente no Santíssimo Sacramento. Vai para a Santa Missa, vai comungar, sabe? Eu vou já encerrando, porque esse vídeo já está longo. Porém, esses dias eu vivi uma graça pela Eucaristia. Eu vou terminar, porque eu disse para Jesus. Eu sempre vivo muitas graças assim, e depois eu acho assim, ah, eu não vou falar não, porque as pessoas podem me julgar. Mas essa eu prometi para Jesus na minha pós-comunhão que eu ia falar. Eu vivi esse processo aí de muita gripe, alergia, tudo junto ao mesmo tempo. Foram mais ou menos duas semanas que eu fiquei bem ruim, dor de garganta, falta de ar, tudo ao mesmo tempo. E aí eu fui melhorando, fui melhorando, tomando medicação, fazendo inalação e fui melhorando. Porém, o processo no fim começou a desenvolver para uma sinusite. Eu sou super cismada com sinusite, porque foi o único sintoma que eu tive quando eu tive Covid. Foi sinusite, uma sinusite que não curava. E começou, fica bem inchado e doído aqui assim, sabe? E começou a ficar assim, eu não gosto dessa situação porque eu preciso tomar antibiótico. Toda vez que eu chego assim no médico, preciso tomar antibiótico. E eu não gosto de tomar esses remédios. E aí eu fui para a missa, estava doendo para caramba, muita ardência, muita dor. E pensei, se eu sair dessa missa e estiver ardendo assim, eu vou ter que mandar uma mensagem para a minha médica. Aliás, um beijo para a doutora Elaine, lá em Barra Mansa, gente, excelente. É endocrinologista maravilhosa, mas toda vez que eu preciso de um help, é a doutora Elaine que me socorre. Minha irmã de comunidade, um beijo para ela. Acompanhando a minha saúde e do meu esposo também indico, viu? Se você é de Barra Mansa, Volta Redondo ou Resente, procura a doutora Elaine Ligabo. Ótima, maravilhosa. Enfim, eu pensei, vou ter que mandar mensagem para a doutora Elaine para resolver essa situação da minha sinusite. Se isso aqui realmente, pelo que eu estou vendo, desenvolver virou uma sinusite. Aí quando deu a hora da comunhão, eu fui lá, comunguei, sentei no banco depois da comunhão. Eu gosto de me abraçar assim, sabe? No pós-comunhão. E aí eu disse para Jesus assim, eu não pedi para Jesus me curar, não. Eu disse para ele que eu estava entregando a ele aquela dor, que era uma dor pequena, mas que eu podia oferecer. Jesus, o que eu tenho para te oferecer hoje é essa dor da minha sinusite, que está desenvolvendo. Eu vou ter que tomar aquela medicação forte toda de novo. Eu estou te oferecendo já isso e essa dor que eu estou sentindo agora. E eu fui assim, orando em línguas baixinhas ali, depois da minha comunhão. Na hora, gente, eu senti, onde estava ardendo, eu senti um frescor, um frescor assim maravilhoso. E eu já estava ficando fanha, sabe? Com falta de ar à noite para dormir, não estava dormindo direito. E aqueles sintomas todos sumiram na mesma hora. A dor sumiu, um refrescamento assim na face. Parecia que alguém tinha encostado algo geladinho assim em mim, sabe? E aí aquela pressão toda que eu estava aqui nos seios da face, no ouvido, já estava com dor de ouvido. Tudo passou na hora. E aí foi imediato e não teve como eu dizer assim, não recebi uma graça. Recebi. E aí depois eu fiquei pensando, né? Ali mesmo eu pensei, poxa vida, é um negócio tão pequeno, né? Eu vou dizer para as pessoas, Jesus me curou de sinusite. Mas é assim, Jesus me curou de sinusite. Não tem outra explicação, porque naquela mesma noite eu consegui deitar e dormir uma noite inteira. Não tive problema nenhum para treinar naquela tarde. Eu não tive falta de ar durante o treino. E à noite eu deitei e dormi a noite inteira, não tive mais dor. Não fiquei mais fanha, não tive mais tosse, dor de garganta, falta de ar, nada. Ali Deus me curou. Que o Senhor na Eucaristia toque você também, que cure seu coração, cure seu corpo, cure sua alma. Volte ao sacramento, sabe? Eu quis te dar esse testemunho aqui para isso. Volte ao sacramento, se esteja com Jesus, esteja diante do Santíssimo Sacramento, faça adoração. Católico faz adoração diante da hóstia consagrada, lá diante do sacrário. Vai para a igreja, se programa, sabe? Vá à Santa Missa. Não vá só no domingo, não. Se confesse, pelo menos uma vez por mês, gente, se programa, faz um bom exame de consciência. E se confesse, você vai ver a graça que Deus vai realizar na sua vida. Pequenas graças e grandes graças Deus tem reservado para você. Ah, não esquece, ó, deixa aquele like. Deixa o like aqui, porque isso ajuda pra caramba. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que está precisando. Às vezes a pessoa está na beira da pia lavando louça e curtindo um vídeo desse. Se é você, se é, me diz aqui no comentário. Olha, obrigada pela sua companhia. Eu vou deixando os vídeos que prometi aqui do lado. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.